Olá, meus amigos queridos, minhas amigas, pessoal que estão aprendendo a tocar violão. Um grande abraço a cada um de vocês, quero falar da minha felicidade de saber que vocês estão aprendendo, as pessoas que participam do grupo do Zap, só violonista, profissional, tem até samponeiro, acaba bom. Então, gente, vocês, se vocês estão felizes, eu também, porque eu sou mais ou menos igual o Rio. O Rio não bebe a sua própria água, ele deixa a água para a gente beber, e eu gosto disso. Eu também não quero só para mim, eu quero dividir com vocês. Se vocês ficarem felizes, eu também fico muito feliz. Então, muito obrigado. Eu vou deixar para vocês aqui cinco batidas sertaneja, tá? Vou deixar para vocês cinco batidas nesse vídeo, sertaneja, tá bom? Olha, eu quero iniciar com a valsa, né? Valsa muito simples, ó. O que você faz? Bater todos os dedos nas três cordas de baixo. Uma, duas, três. Uma, duas, três, ó. Ó, uma, duas, polegar. Uma, duas, P. 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 Tá bom? Isso é valsa. Se você não tiver facilidade para bater assim e assim, você puxa para cima, ó. Puxa com o indicador, duas, P. Ó, sobe duas, desce P. Ó, sobe duas, P. Ó, sobe duas, P. Tá bom? Subindo, pode. Pode ser puxado também, ó. Tá ouvindo? Ó. Subiu, duas, ó. Uma, duas, P. Uma, duas, P. Tá? E descendo é. Uma, duas, P. Uma, duas, P. Tá bom? Com a palheta não muda muita coisa, ó. Sobe duas, ó. Sobe duas, desce. Ó. Sobe duas, desce. Sobe duas, desce. Sobe duas, desce. Sobe duas, desce. Ó. Tá bom? Isso aqui é a valsa. Agora a guarânia. Costumo ensinar dessa forma. Você escorrega o indicador, ó. Escorregou o polegar. É, eu falei indicador, mas é polegar. Escorregou o polegar. Tá vendo? Ó, escorregou. Aí subiu, desceu, subiu, desceu. Escorregou, subiu, desceu, subiu, desceu. Ó. Escorregou, subiu, desceu, subiu, desceu. Ó. Então, você escorregou esse, subiu, desceu, subiu, desceu. Tá bom? Com a palheta seria. Escorregou, subiu, desceu. Ó. Escorregou, subiu, desceu, subiu, desceu. Com a palheta. Ó. Ó. Tá vendo? Escorregou, subiu, desceu, subiu, desceu. Tá? Tem outras formas de fazer, né? Mas creio que essa seja mais fácil, né? Tem também ela puxada. Mas puxada eu acho que fica mais difícil pra vocês. Se você inicia com o polegar, aí com o indicador, polegar, aí em seguida vem indicador aí, os dois dedos nas duas de baixo, ó. Tá vendo, ó? Aí, indicador, indicador, puxa de novo, polegar. Ó, polegar, indicador, puxa as duas de baixo com os dois dedos juntos. Aí, indicador, puxa de novo, polegar. Então, ó. Polegar, indicador, puxa, indicador, puxa, polegar, ó. Ó. Polegar, indicador, puxou, indicador, puxou, indicador, aí, indicador, polegar. A última é indicador pra vir pro polegar. Então, primeiro, polegar, indicador, puxou, indicador, polegar, viu? Fica. É Guarani, mas assim é mais difícil, né? Pra vocês. Eu tô querendo simplificar, tá bom? Guarani. Então, vamos de marcha. A marcha é assim, ó. É quase igual no Caltry, mas ele é assim. O Caltry é acelerado, a marcha é leve. No barco celeste, o teu barco andar, ó. Nananananananananana. Nananananana. Nunca deixa vir o mundo, enfim. Nananananananana. O que você faz na marcha? Só isso. Bateu. Empurrou todas, ó. Empurrou todas, empurrou, desceu o polegar, ó. Você bate empurrando, todas as três de baixo, ó. Aí desce o polegar, ó. Só isso Bateu uma, desce outra E se você tiver dificuldade, você sobe Só sobe Puxa uma pra cima e uma pra baixo Subiu, desceu Então a palheta seria O que está acontecendo? A palheta sobe e desce nos bordões Subiu, desceu Entendeu? Essa é a marcha Agora vamos deixar aqui pra vocês O bolero Bolero você inicia subindo Você sobe o indicador Desce e desce o polegar Subiu, desceu e desce o polegar Aí depois você faz a segunda parte Subiu o indicador, desceu o polegar Subiu o indicador, desceu o polegar Tá vendo? O indicador sobe e desce Aí desce o polegar Depois ele sobe, desce o polegar Sobe, desce o polegar Vamos com a palheta como seria Com a palheta seria assim Você sobe uma Como se tivesse uma vírgula Sobe uma, vírgula Aí só desce, sobe e desce Sobe uma e fica lá em cima Subiu, ficou lá Aí desceu, subiu, desceu Fica assim Ó Ó Ó Ó Explicar direitinho Pra você não confundir Subiu uma Vírgula Agora Sobe, desce, sobe e desce Subiu uma, ficou lá Aí sobe, desce, sobe e desce Faz de conta que essa que subiu Nem começou o ritmo Ó Subiu Agora eu vou fazer Sobe, desce, sobe e desce Isso dá o bolero Ó Tá vendo? Tá vendo? Isso é o bolero, né? Agora eu vou ensinar pra vocês o calcre Esse calcrezinho rápido Esse aqui, ó Não tem dificuldade nenhuma, só Bateu todas e bateu o polegar A questão tá na velocidade, ó Você fez a marcha Bateu todas e desceu o polegar É só acelerar aqui, ó Só isso, só acelerou Se você não souber fazer isso Você vai fazer, ó Só puxou, ó Você puxa pra cima e bate um pra baixo Bem leve aqui, desce, ó Quando você sobe Dá o calcre, ok? Agora se você subir e descer rapidinho Aí já vai ser o arrasta pé Então, ó É praticamente só subir, ó Aqui, desce, é muito suave Você vai ajudar os pulinhos, né? Tá? Diferente do arrasta pé O calcre, tá bom? Então, essas cinco batidas Que eu tô deixando pra vocês São cinco batidas da música sertaneja Depois eu vou fazer mais outro vídeo Com cinco batidas A intenção aqui é Eu já fiz batida de Guarani, de Bolero De calcre, já fiz Só que estão nos vídeos Distante um do outro no canal Aí eu tô juntando as cinco Num vídeo só Pra você pegar esse vídeo E aprender cinco de cada vez Se você gostou desse vídeo Deixa aí seu like Se inscreve e compartilhe pros amigos, ok? Dá uma olhada na descrição aí embaixo Tem como entrar no zap Tem como você contribuir Se quiser contribuir comigo Nesse canal, ok? Muito obrigado Um abraço Tchau